O livro do Carlos Galilea tem um valor enorme, não só para o violão do Brasil, mas para o violão em geral. Porque ele aborda o violão livre de certos vícios típicos da literatura violonística, que cria um gueto para o violão. Não, ele abre o gueto, ele abre o violão para todas as linguagens possíveis, do flamenco, do samba, do choro, da música popular brasileira, do clássico, lógico. Mas com um respeito incrível, você vê que ele percebe na minúcia a linguagem dos inúmeros, das inúmeras tribos que tocam o violão. E dentro dessas tribos, os que são fora da tribo, os que são off, aqueles que criam sempre um outro universozinho paralelo. No caso do violão brasileiro, eu fiquei muito impressionado com o tratamento que ele deu, por exemplo, para o Rafael Rabelo. Porque parecia que era um amigo do Rafael Rabelo, um amigo, digamos, que tivesse um grau de amizade como eu tive com ele. Eu, por exemplo, eu sinto que depois desse livro, eu não tenho mais nada para contar sobre o Rafael. Ele contou tudo, entende? E também outros compositores, quando ele fala de Villa-Lobos, ele fala com muita sabedoria, com muita compreensão do que representou esse personagem de Baden-Powell, entende? Diz coisas encantadoras e muito verdadeiras do estilo do Baden, da maneira do Baden, da maneira do Baden encarar o violão. Então, não vou nem falar dos compatriotas dele, quer dizer, André Segovia à frente de todos, né? André Segovia, ele vem descrevendo a história do Segovia toda, mas ele faz isso de uma maneira sintética, quer dizer, ele faz sem, não tem muito palavrório. Ele vai direto ao assunto, ele vai direto onde ele quer transmitir, por exemplo, para um garoto ou para alguém que está começando o violão, quer saber a história do violão, é muito importante esse livro, porque ele sempre aborda as músicas e os músicos dentro de um contexto. Se você for só falar de violão, repertório e tudo isso, sem dar aquela pincelada, entende? Em que época Sor viveu, que época Aguado viveu, Coste, em que país ele estava, o que estava acontecendo, você nunca vai fornecer realmente uma coisa didática e pedagógica para um aluno. Ele vai sempre olhar o violão como um pedaço de tábua com várias cordas, onde ele vai fazer um som sem perceber que ele tem nas mãos uma máquina do tempo. No violão você volta aos primórdios da história da música, você volta às cantigas de Santa Maria, entende? Século XII, você vai lá atrás e você vem evoluindo dentro. Ele fala, por exemplo, das virruelas, das violas de palhetas, violas de mano, as violas de arco, a divisão dos instrumentos que tinham mais volume, os instrumentos que tinham menos volume. É por isso que eu gosto imensamente desse livro e fiquei muito honrado de ter uma posição de destaque dentro do livro. É por isso que eu gosto muito do livro.